Beleza pessoal, o servidor aqui está criado, está rodando e aqui então vejo que a gente já estamos no cliente, onde já importou nossa lista Byros que vai buscar lá no banco de dados essas informações e agora quero estar consumindo isso daqui no meu cliente, tá certo? Então vamos ir para o meu form cliente que é esse cara aqui vejo que está completamente vazio e aqui eu quero estar consumindo ele. Então o que a gente vai usar? Como esses dados pessoal eles já estão lá no banco de dados, eles já estão lá no storage, já estão naquele método aqui, já estão aqui vejo que ele já está aqui então dentro desse dataset aqui, como ele já está aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu simplesmente posso pegar aqui agora até uma tabela de memória aqui, mem table aqui ó, do file DAC, estão vendo? TFD mem table aqui e a gente está usando esse cara aqui para trazer os dados, inclusive tu pode usar ele mesmo para depois você poder atualizar, para você poder, para você fazer exatamente tudo o que você quiser, tá ok? Só que aqui entra uma coisa muito importante pessoal, vejo que lá no banco de dados nós temos aqui dentro do bairro, certo? Nós temos aqui então, bai código e bai descrição, tá certo? Então veja que a gente tem esses dois aqui quando esse se você, jason aqui, aqui no meu servidor, fizer essa pesquisa aqui ó, quando a gente chamar esse cara aqui e ele buscar nessa query os bairros, o que que vai trazer? Exatamente o mesmo nome aqui, o bai código e o bai descrição, tá certo? Então para isso, para que isso aqui funcione, é isso que eu vejo que os alunos têm muita dificuldade, não conseguem fazer se comunicar com o servidor REST, com um negócio de banco de dados, é porque esquece de fazer um algumas coisas simples, que é o seguinte, aqui esse meu form client aqui, eu tenho que ter esses dois campos, se tu não tiver eles, tu não vai conseguir então se comunicar, então vamos ver aqui, botão direito, new file aqui, vamos criar aqui dois campos virtuais, um vai ser meu bai código, certo? Aqui então, ele é inteiro, você vê que aqui tanto faz o que tu for pegar pessoal, porque daí ele vai, agora ele vai substituir, ele vai trazer igual, certo? E vamos pegar aqui também o bai descrição, descrição, que aqui vamos dar uma string aqui, aqui tanto faz, tá? Mas tudo bem, já vamos fazer aqui, então tamanho 30, né? Beleza, tá bom? Veja, a gente trouxe aqui exatamente os dois, que tem que ser exatamente o mesmo nome Tá ok? Porque a gente vai jogar pra dentro desse cara aqui, então se você já tiver os nomes aqui, fica muito mais simples de eu ser implementar, você não vai ter que passar o índice, pegar não sei o que, a coluna 1, coluna 0, não, assim com o nome já mata a charada, certo? E aqui a gente vai passar, então aqui o json, o link do json aqui também, pra ele conseguir fazer isso, e o nosso bin, certo? Também, certo? Beleza, pra que ele possa estar conseguindo ler, então, as informações E o json aqui depois, ele faz todo o processo de conversão, muito bem, feito isso, vamos colocar aqui um string, string grid, certo? Onde nós vamos fazer, então, essa ligação, certo? Se você ir com o botão direito aqui em Bind Visual, então, aqui, aí, o que que acontece? Deixa eu agraçar pra cá, que ele tá se perdendo aqui, aqui Então, o que que eles vão fazer? A gente vai trazer esse bairro aqui, certo? E também vamos trazer a descrição aqui, ok? Vamos ver aqui como é que ficou? Olha lá, bairro e descrição, que beleza, né? Então, tá aqui, é claro, aí você pode botar aqui, você pode melhorar, ele já trouxe aqui, então, esses caras aqui, né? Já trouxe aqui, tu pode vir aqui, tu pode visualizar esses elementos, tu pode, olha aqui, ó, tu pode alterar, tu pode, olha aqui, ó, parte de lixo aqui, tá ok? Bom, e aí, como que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer da seguinte forma, veja que aqui nós temos as nossas colunas, já trouxe aqui os dois nomes, e agora a gente precisa programar Vamos botar aqui, vamos botar aqui um botão de ok, listar, sei lá, vamos botar aqui, então, listar bairros, text aqui, listar bairros, listar bairros, ok? Giovenal, ok, listar bairros aqui E agora, feito isso, a gente já vai começar a nossa implementação aqui do listar bairros, então, pessoal, como que a gente vai implementar isso aqui? O que a gente vai colocar? A gente vai simplesmente agora criar aqui um método de listar bairros Ou fazemos aqui dentro mesmo, sem estresse, poderia criar um método ali, vamos fazer aqui dentro mesmo Então, a gente vai criar uma variável aqui, ó, vamos criar aqui exatamente uma variável Em que a gente vai pegar os dados lá da linha lista de bairros, tá ok, pessoal? Então, eu vou botar aqui, então, lista de bairros, JSON, datasets Nossa, ficou grande esse nome, né? É só porque a coisa é pedagógica, que é pra vocês saberem exatamente o que é, tá ok? Então, ele vai ser o que? Vai ser exatamente do tipo tfd.json.datasets Beleza Veja que ele deu erro Aqui, é a mesma coisa que a gente precisa fazer, que a gente implementou lá Você lembra que a gente já adicionou esse cara aqui? Então, a gente precisa também de inserir lá, tá ok? Ctrl C Vamos lá pro meu form client aqui Subimos aqui no uses Vírgula, Ctrl V Descemos aqui e já sumiu o nosso erro, tá ok? Então, uses Igual Já que vocês vão ficar com esse fonte, fica mais fácil de vocês saberem, né? Tudo Que puder facilitar, tem que facilitar Bom, muito bem Primeira coisa que a gente vai fazer, então A gente vai trabalhar o que? Basicamente com É só esse cara aqui que me interessa, pessoal É só esse cara que me interessa Porque os outros já estão ligados a ele Tá ok? Então, é só ele que eu quero saber Então, deixa eu ver como é que é o nome de C FDM Table 1 Ficou feio esse nome, mas vamos lá FDM FDM Table 1 Vamos fazer a primeira coisa Vamos fechar ela Close Certo? Fechei Pimba Agora, a gente vai pegar esse cara que nós criamos aqui Esse meu lista by Jason, não sei o que lá A gente deu esse nomezão aqui Fia da mãe Então, a gente vai fazendo o que? Vamos pegar o nosso data módulo Certo? O nosso data módulo aqui Certo? Porque é dentro dele que tem a questão lá dos métodos É ou não é? Se tu ia aqui para o data módulo Veja que é dentro dele que nós temos aqui os métodos Certo? Que ele está chamando, que ele instancia Para depois a gente poder usar o nosso classes Então, para começar Vamos vir aí, voltamos aqui no formCart Vamos chamar então exatamente UseUlt, esses dois aqui Beleza? Agora a gente vai chamar o nosso client data módulo Aqui ó, data módulo 1 Ok? Ponto O nosso métodos Ponto E agora A magiquinha lá Está vendo lá? Lista Bairros Pronto Já está me trazendo aqui A minha lista de bairros Olha só pessoal Que beleza que é isso gente Certo? Já está ali a minha lista de bairros Tranquilo E serena Tá ok? Inclusive a gente pode ter Se não me engano aqui Pode ficar sem se não me engano Tá Feito isso O que que falta a gente fazer para que isso aqui funcione? Bom, a gente precisa adicionar Vejo que eu joguei para onde? Eu joguei para dentro desse lista de bairros Datasets Só que agora eu preciso adicionar isso aqui ao meu Ao meu table Esse meu table em memória aqui Então a gente vai pegar esse meu table 1 aqui Vamos adicionar dados Append data Certo? Da onde que vem esses dados? Então vamos pegar lá do meu Tfdjson Deixa eu ver se já me traz aqui Acho que não trouxe né? Tudo bem Tfdjson DatasetsRead DatasetsReader Ah, finalmente está aqui ele DatasetsReader Aí a gente vai pegar a lista de valores que tem dentro dele GetListValue Certo? E da onde é que vai ter isso aqui? Dentro do meu lista Bairros aqui Pimba na garotinha E acabou Certo? Olha só Feito isso A gente só vai mandar abrir a nossa tabelinha Ponto Open Ponto Open E deu pra bola Se você rodar isso aqui Acho que já vai funcionar Me preocupa Opa! Que beleza Que deu um erro né? Ainda bem Porque tudo funcionando Não tem como né pessoal? Bueno Então Deixa eu ver aqui Que erro que deu aqui Faltou parâmetros Ah Aqui faltou Aqui é esse cara aqui Que tem que botar aqui Iniciando aqui do zero Ok Vamos ver agora Se passou Acho que sim Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Demoradinho aqui um pouquinho Mas Aí Vamos lá Estamos aqui Vamos dar uma lista Ah Olha só Que beleza pessoal Olha pessoal Vocês tem noção Do que vocês acabaram De fazer aqui agora? Vocês conseguiram Trazer Lá do banco de dados Certo? Conseguiram trazer Aqui Nesse cara aqui Certo? Veja que Se a gente abrir o browser aqui Conseguimos trazer Do servidor Certo? E vejam que O servidor Ele expõe esses dados Sim Está expondo Beleza Só que Está expondo aqui Os dados Esse JSON aqui Certo? Certo? Criptografado aqui E a gente conseguiu agora Dentro de nossa aplicação Ler essas informações Tá ok pessoal? Isso é uma coisa Show de bola Mesmo Tá ok? Um grande abraço Até mais e tchau